Fala aí galera, pra quem é da década de 80 e 90, vamos jogar um flashback aqui no Nintendo Switch, edição de colecionador, quem é fã do jogo, então se inscreva no canal, deixe seu like aí e vamos jogar. Modo clássico, moderno, violão mau. Acho que aqui não tem nada não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. parece que tem coisa aqui eu queria ter uma coisa aqui no chão eu queria ter uma coisa aqui eu queria ter uma coisa aqui mais garela mais garela Tchau, tchau. 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 Vou pegar piedra ali. Tchau. 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 Vou encerrar por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Tchau.